Os destaques do plantão policial, uma ação da polícia militar apreendeu seis motos e prendeu um casal na madrugada deste domingo em Guaratinguetá. Segundo a PM, a operação foi realizada após receber a informação de que várias motocicletas transitavam de forma perigosa e com placas adulteradas. A PM informou que fiscalizou 65 condutores e motocicletas, sendo que foram feitas 48 autuações por infração de trânsito. Seis motocicletas foram apreendidas por irregularidades administrativas. Na Avenida João Pessoa, os policiais encontraram uma motocicleta com uma placa adulterada com um pedaço de fita isolante. Segundo a PM, o condutor não respeitou a ordem de parada e tentou fugir com a mulher que estava na garupa. O casal foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso. A PM informou que irá realizar outras operações com a mesma finalidade, com intensificação aos finais de semana. Nicolás Galebe para a Rede Metropolitana.